Campeonato Brasileiro, o time do Cabuloso está a 4 pontos do líder Vasco da Gama. E no episódio de hoje, Perry Clayton está focado na missão para tentar assumir essa liderança. Teremos aí o Vitória, teremos o Atlético Goianiense, mas no meio dessa brincadeira, já tem o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. E só lembrando que no primeiro jogo, no Mineirão, vencemos por 1x0 apenas. E ainda teremos o Bahia na última rodada do primeiro turno do Brasileiro. E para a galera que está curtindo a série, já está ligado, já deixa o like, já se inscreve e vire membro do canal para você ter acesso antecipado a todos os próximos episódios do Perebinha. Já tem vários aí disponíveis para os membros e quem nem puder ser membro, pode ficar tranquilo. Todos os vídeos vão sair para todo mundo na ordem que a gente segue aqui. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse Super Pet, o melhor pet do mercado para PES 2021. Não adianta falar outra coisa, vocês já assistiram vários vídeos mostrando realmente disparado o mais completo e atualizado. Desde faces, desde uniformes, desde bolas de todos os campeonatos. Para quem gosta de bola, tem muita bola aí de campeonato, tem os storybirds, tem tudo, cara. Os 166 treinadores diferentes para a Master League, para dar aquela atmosfera única. Tem a Master League Pro, tem muita coisa aí insana. Adquira por esse link e se o seu PC ou notebook não rodar o pet, tem a opção do pet para PES 2017 e para PES 2013. Todos vão com o jogo junto e são 100% atualizados. E quem tem um console, tem os option files para PS4 e PS5. Vamos lá então aí, mano. Bola rolando. Não sei se vocês perceberam, mas eu já vi de cara. Pericleiton agora é de manga comprida. Começou a fazer frio aqui no Mineirão. E o Pericleiton vai, vai, vai para dentro, né Pericles? Vamos jogar o fino do fino. Vamos fazer um partidaço e um grande episódio. Só sai da banheira. Matheus Pereira toca, Pericleiton mete um bolão lá na frente. Chegou inteiraço na bola, cruzamento rede do Cabuloso. Olha aí aos 7 minutos, Pericleiton inicia a jogada. Mete um bolão para o nosso camisa 30, que manda a bola com as mãos para a cabeçada do Barreal, o nosso cabelinho de vovó. Aí tem bola lançada, tem Pericleiton chegando no domínio. Vamos bater, cruzado. O goleirão viu que ia para fora e tirou a mão. Pericleiton movimentando ali pelo meio. Vamos esperar, se mandar aqui o pai domina. Domina, já olha, já manda para o gol. Tem jogada, tem Pericles. Aí no Barreal, o Pericoiton passou. Vamos bater para o gol, bati. Que escanteio. Baguncinha está ali, o Pericoiton já se movimentando, tentando escapar na primeira trave. Mas veio muito fechado, hein. Voltou com o Cabuloso. O time vai trabalhando. Pericles aparece. Nossa, sujamos o uniforme e tudo, velho. Que isso, Pericão? Olha lá, tem o meião, velho. Gráfico assim é só nesse pet. Esquece. Vai, Pericles. Vai, Pericles. Vai, Pericles. Desiste não, cara. Mano. Tem bola, tem pericote. Vai no talentinho, Pericles. Não, não caiu. Pênalti. Pênalti. Está marcando. Está marcando penalidade, hein. Ah, ele deu falta do Pereba. Aonde eu fiz falta, mano. Que isso, cara. Como que o Perebinha fez falta se a gente caiu no chão? Aí o Pericles. Vamos lá, Perebinha. Mais um ataque. Toca rápido, meu filho. Para frente, Matheus Pereira. Fim de jogo. Gol do Barreal. 1 a 0. A gente vence. Mas o Pericão. O Pericão apagou no segundo tempo. Já estamos aí no estádio do Dragão. Para mais um jogo do Brasileiro. É o último antes da decisão na Liberta. Bola rolando. O Vasco também venceu. A gente segue 4 pontos dos líderes. E aqui Pericote quase toma. Tem bola à frente. Percebe, Perebinha. Vamos lá, garoto. Dá aquela distribuída bonita. Estou contigo. Vai, vai, Lautaro. Meteu o tapa. Aí com o Pericote. Segura. Vamos para cima. Chegaram dois. Lateral cabuloso. Bate rapidinho. Pericão está querendo o jogo hoje. Até lateral a gente vai bater. E já bateu. E já encostou. Passa errado. No carrinho. Na bola. Na bola, mano. Foi falta não, juiz. Que isso. E mete o cartão amarelo ainda para o Perebinha Júnior. Dá uma ligada. Aonde foi? Aonde foi falta, cara? Pericote. Domina garoto. Já distribui. Já sujou o uniforme. Tudo de novo, Pericão. Segura. Ajeita. Rola para o meio. Mandou. Na boa, Lautaro Dias. Perdeu. Temos contra-ataque. Temos uma boa jogada aí com Lautaro Dias. Pericote já puxa na primeira. Atraviar. Bola é na segunda. Vai sobrar com quem? Com o cabuloso. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Boa. Nossa. Só nossa. Estou contigo. Ajeita essa. Pericão. Vai, garoto. Ah, mano. O camisa 7 deu uma de zagueiro do Atlético. O cara tirou o lance para a gente. Volta para correr, irmão. Está impedido. Nem vai, Perics. Agora, posição legal. Posição atrás da linha da bola. Dominou. Toquei para trás. Não deu. Olha o gol contra. Que bizarro. Que gol contra bizarro. O gol contra mais bizarro da história dos games de futebol. O cara agarrou na rede, mané. Olha só. Caraca. Ele tomou a bola. Ele agarrou. Não conseguiu ir de encontro. Que bizarro esse gol. Na moral. Olha por esse ângulo. Aí, ó. Ele foi para pegar a bola. Ele agarrou na rede, mano. Olha lá. Que bizarro. Que bizarro. Só bora, hein. Segundo tempo já está rolando e o cabuloso está chegando. Aí, Pericote. Vamos lá, Pericles. Acelera, meu garoto. Ajeita. Solta. Volta. Volta. E voltou lá dentro. É gol do Cruzeiro. De Pericote. Indo no mano a mano. Encarando a marcação adversária. Aproveitando a velocidade. Sai da frente. 2x0. Só vamos, só vamos. Pericote. Chamou na tabelinha. Correu para a grande área. Se tiver cruzamento mais atrás. Isso. Isso. Solta. Bom. O zagueiro tira de cabeça. Pode ter mais um lance para o Cruzeiro. Pericão. Posição legal. Vamos cortar para dentro. Cortou nada. Cortou para fora. Ai. Mais uma foçada dessa e o juiz não dá falta. Ah, está de brincadeira. Fim de jogo. Pericão fez o gol e participou do outro gol contra bizarro deles. A gente vence mais uma. Estamos na cola do Vasco. E o Vasco perdeu para o Atlético na Arena MRV. Agora a distância está de um pontinho. Tentando aí o bicampeonato. E vamos agora para o jogo decisivo da Libertadores. Lindo, hein? Estádio Rodrigo Paz Delgado. A LDU joga na altitude. Pericão fazendo sua primeira partida também, né? Na altitude. Vamos ver se ele vai ter condições de segurar o jogo inteiro. E a gente vai tentar se poupar para disparar só em momentos essenciais. E agora pode ser um, ó. Pode ser um. Pericote. Já mando tapa. Vamos de tabela. Recebe de volta no contrapé. Bate colocado. Perabinha. Golaço. Pericão. Golaço. Bola colocada no R2 é gol do Cruzeiro dele. Pericão, Pericão. Aquela bola chapada no cantinho. Sem chance para o goleiro. Uma curva venenosa. Olhando de primeira, você acha que ela vai lá na lateral. Mas ela faz o movimento e morre no fundo da rede da LDU. Pericote. Bora, Cruzeiro. Vamos que tá maneiro. Pericão já deu tapa ali, ó. Já pediu. Vai de novo. Colocado. Colocado, pai. Toda hora também não, né, Pericão. Bola lançada ali. Pericão vem fechando. Pediu cruzamento. Sobe. Cabeceia no cantinho. Pericão. É gol do Cruzeiro dele. Periclis. O Perebinha Júnior vai para as câmeras comemorar com a galera. É o segundo do Cabuloso. É o segundo dele. O Tupetim de pica-pau subiu lá no alto para meter essa bola na rede. Sem chance para o goleiro. E a LDU tá de volta pro combate no erro de saída de bola do Cássio, ó. Mandou lá pra frente. É, ele mandou certo, né. Na verdade, o nosso ponta é direito que errou. Acabou tocando nos pés da LDU. E 2x1 no jogo. Senhoras e senhores, segundo tempo já tá bombando. Tem chegada ali. O juizão deu falta de ataque. É o Daronco, mano. Daronco que tá de bandeirinha. Ele que levantou ali e falou. E ainda cartão amarelo, hein. Que dia, hein, Gabriel Verón. Fez a cagada do gol deles e agora tomou um cartão. Tô contigo, ó. Manda, manda, manda. Vai, Periclis. Faz aquela gracinha. Ajeita. Toca. Levanta um, Periclis. Eu também dei uma cacetada ali na cara do maluco. Vai, 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 vai. Ganhou, ganhou. Toma. Toma que é tua. Pai passou. Calcanharzinho. Naquele esquema. Vai, Pericleiton. Cruzamento. Escanteio cabuloso. Tem bola cruzada. Tem o Pericão subindo. Raspou de leve. Ela ainda sobra. Vai, Pericote. E falta pro Cruzeiro. Nem quis dar a lei da vantagem, hein. Cartão amarelo. LDU apelando na reta final. O Cruzeiro vai chegando aos oito melhores da Libertadores das Américas. Pericote na cobrança. Só falta tu fazer o teu, Pericão, de falta. Capricha, Pericão. Capricha, Pericão. Defendeu o goleiro. Não consegui mandar curva, véi. Não sei o porquê, mas não pegou. Mesmo assim, Pericão meteu dois. Jogou demais. E o Cruzeiro, o Cruzeiro tá nas quartas de final. E olhando aí, rapaziada, se liga só nos nossos adversários, hein. O Furacão foi eliminado nos pênaltis. E olhando mais Brazucas, Botafogo passou. Um a zero ali. O Palmeiras também avançou. Vamos lá, então. Porque agora é na fonte nova. Pra cima do Bahia. Um pontinho da liderança. Pericão. Aí doeu, hein. Aí doeu até em mim, cara. Meu Deus. Tô passando, hein. Bota pra correr, irmão. Isso. Domina. Pericles. Marcação do Marcos. Victor. Pericão toma uma cotovelada. Levanta, Pericles. Vai dar falta. O juiz tentou da lei da vantagem. Não teve. Marcou falta em cima do Perebinha. E vem cruzamento. Vem bola fechada. A da Perebinha passa dela. E o maluco ali do Cruzeiro perdeu o gol. Olha aí. Que isso, mano. Tava sem goleiro praticamente. E o cabuloso tá chegando. O Pericote pediu essa pra bater. Bonito. Tava buscando o ângulo. E já sujou o uniforme de novo. O Perebinha, mano. Coitado da lavadora aí do nosso time. Os caras não aguentam. O Perebinha suja o uniforme todo jogo. E aí, mano. É aquele esquema. Se fizer um gol desse, pode sair comemorando que o Puskas seria nosso. Bahia tá pressionando. Tem falta marcada. Tem bola perigosa ali. O Biel preparado, hein. Vamos secar. Porque se passar da barreira, já era. Explodiu nela. Bora, bora. Cruzeiro. Toma. O juiz atrapalhando o maluco ali do Bahia, velho. Que isso. Os caras vão ficar revoltados. Perebinha. Volta. Ajuda. Ajuda bem demais. Retoma essa bola pro cabuloso. Vamos lá, Pere Cleiton. Vai, time. Trabalha, ó. Sozinho no meio. Já toca de prima. Isso. Bota essa bola pra render. Devolve. Não, mano. Bota no chão. Passe, cara. Pra que mandar essa bola por cima? Dá pra correr, Pere Cleiton. Já vai puxando. Bola não chegou, hein. Mas pode mandar pro meio. E ele manda. E o Perebinha domina. Escapa da falta. Vem pra bater. Oi. Oi. Não é falta, não. Ah, não tem juiz. Não tem juiz. Pere Cleiton consegue escapar ali. Dá um bom passe. A jogada é essa. A chance é essa. Não erra não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos encostando, Pere Cleiton. Tô sozinho, ó. Se tocar é boa. A gente tá bela. Pericão. Aí o Barreal cruzamento. Passa. Não deixa essa bola sair, não. Não deixa. Tô contigo. Tô contigo. Isso, garoto. Isso, garoto. Vai, Pere Cote. Limpou. Ajeitou. Bateu. Colocado. Laço de Perebinha. É gol do Cruzeiro. Aos 44. Pere Cleiton tá ficando afiadinho na bola colocada, irmão. Segurou o R2. Esquece, esquece. Pere Cleiton foi pra cima, cortou, olhou, bateu. Sensacional. Parece que teve até desvio, né, mano? Mas bola lá na rede. É o da vitória do Cruzeiro. Será que vai ter mais um ataque? Não apareceu ali o tempo de acréscimo, hein? Não sei quanto que esse juiz deu. Acabou. Perecão. De novo, Perecão. O craque do jogo decisivo. Hoje sim, hein? Hoje lavamos a alma. Perebinha decidindo em tudo. Terminamos, então, o primeiro turno vencendo. E se o Vasco... Ah, o Vasco venceu. 3x1 Atlético. Seguimos na cola deles, hein? Tá maneiro essa disputa pelo título. Aproveitando e olhando a artilharia aí do brasileiro Perecleyton. Um golzinho atrás do Luiz Henrique do Botafogo. E vamos olhar aqui também a artilharia da Libertadores. Perecão, líder, mano. 7 gols. Metemos 2 na LDU. Assumimos a ponta. Tiramos o coelho do furacão. E, manos, primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. O melhor disparado do mercado. Lembrando que ele é exclusivo de PC. E a atmosfera é incrível. Você vai ter realmente um jogo 100% atualizado. E não vai ficar dependendo de EAFC 25 ou EFootball 2025. Sem as licenças. Aquela gameplay que ninguém gosta. E por aí vai. E lembrando que nesse único link também tem os patches pra PES 2013 e 2017. Todos atualizadíssimos. Tem patch pra EAFC também. E, obviamente, tem os option files. Que é a atualização pros consoles. Tanto PS4 quanto PS5. Infelizmente, é impossível ter patch ou option file pra Xbox. Fechou? Tamo junto. Vire membro agora mesmo. E tenha acesso antecipado nesse exato momento aos próximos episódios que já estão disponíveis para os membros. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E... Mááááááááááááááááááááá. Tchau. Obrigado.